Música Diretor-geral, Secretariado Técnico, Administração Eleitoral, Asilino Manuel Branco Hateten e Eleção Parlamentar Tinané, lá e a Centro Votação Paralelo, Tamanene Russo, eleitor Sira Neberrus em Município, Maybehele Ihadili, atualiza cartão eleitoral no Nebeletuir Votação em Município de Lili. Neste momento, a eleição da Né, se ele implementa o Centro Votação Paralelo, aproveita o Itabocera, que hoje na Havan, o último dia, para depois atualizar, carrega o Itabocera, Neberrus em Município de Lili, carrega o Vota-dete dele, tempo, mas o Itabocera, para depois atualizar e votar no cartão, para depois votar dele. se a carrega o Itabocera, ele atualiza e está no cartão, tem que ser fila vale para o Itabocera, que é didáquia no município. Mas bem, vai ser a Nebema que o cartão, o Itabocera, Diatlimos, vai atualizar, para depois ver o Itabocera, cartão Nebema atualizado, para depois ver o Itabocera, que é direito. Mas se a carrega o Itabocera, que é atualizar, também o impedimento do Itabocera, você continua direto, para depois ver o Itabocera, que é direito de voto. Mas bem, tem o Itabocera, Unidade Geográfica, que é o Itabocera, que é o cartão do eleitor, também, se ele existe o Centro de Votação Paralelo e a Eleção Parlamentária. Dados provisorios, seu estado, e o Fulano Inye inclui o Letoção Paralelo e a lei, Obrigado.